Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Razorback, Dark Matter Bacanço tá mirando, dá pra ver um pouco Faquinha Agora uma KN Na M8 Acho que a M8 é o melhor preferido nesse jogo Uma shot agora Um shot agora Bingo Na Bazuca Olha lá a Bazuca Galera carregando Muito foda mano Agora SVG Olha aí que massa mira Quando você mira É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Finalmente peguei a Dark Matter Finalmente vou poder jogar de Fireheart de novo Já peguei também Só falta pegar os personagens de ouro Agora Vou pegar os personagens de ouro Agora eu já peguei todas as roupas pra eles Só falta Só que o que eu não sabia galera É quando você pega todas as roupas pra todos os personagens Eu pensava que você já pegava ouro Mas só que depois aparece outra challenge Mandando você pegar 6 kills em uma partida Com a arma dele E depois 4 Kills com habilidade em uma partida Cada personagem fala Esse challenge Quando eu pegar eu mostro pra vocês aí Todos os personagens de ouro galera Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Valeu jovens Tamo junto Falou